Matheus Nascimento pergunta, tio Chico, a Storm 200 é a única em sua categoria hoje? Pode fazer com que outras montadoras possam investir nessa lacuna, se é que existe? Matheus não, ela não é a única, inclusive meu amigo Edu, ele fez o mesmo questionamento hoje e ele perguntou a mim, ele fez, batendo um papo comigo, ele fez, pô Chico, me tira essa dúvida, a Storm está sozinha na categoria? Não, ela não está sozinha na categoria, ela tem motos que ela briga na categoria e aí não é que a categoria seja uma categoria limitada somente a crossover, ela é uma crossover, ela não é uma trail, crossover o que é? É um meio termo entre a trail e a naked, ela queria ser trail, mas não é, e ela queria ser naked e não é, ela é um híbrido, mas ela compete com trails e outras crossover. Quando a gente vai para essa faixa de cilindrada, não é cilindrada, é potência. Quando a gente vai para essa faixa de potência, a Storm, ela briga com a XRE 190 e com a NH 190 da Dafra. Ela briga com essas duas motos. A XRE 190 é uma trail, trail raiz mesmo, com 18 cavalos. E a NH 190 também uma crossover, de mesma potência, só que é uma crossover de 18 cavalos também, se não me engano, 18 cavalos. Só que a vantagem da XRE é que ela tem ABS, enquanto a NH 190 não tem ABS. Enquanto a Storm, ela tem ABS nos dois canais. A XRE 190, se não me engano, tem ABS na dianteira, me corrijam se eu estiver enganado. Tá, meus amigos? Por favor, aí no chat me corrijam se eu estiver enganado. Mas, como disse o Eduardo Souza, aqui no chat, a XRE é uma moto defasada, com preço de Lander 250. E por isso que eu amo vocês, vocês são soda. É isso mesmo. E o Alisson está confirmando, é um canal só, a XRE 190, na dianteira. Obrigado, Alisson Fiduali. E esse é o porém. E foi isso que eu falei para o Edu. A XRE 190 é ótima, eu recomendo, gosto dessa moto, muito boa mesmo, sabe? Se o Chico, ela tem a parte de cima igual a da CG, que você não gosta, gente, eu já falei. A constituição desse motor é diferente da CG, tá? O da CG foi feito para quebrar, o da XRE 190 é diferente. Inclusive, esse motor 190, ele é a base do motor 160. O 160, ele foi criado na base do 190, que é um motor que já opera há alguns anos lá fora, tá? Então, tem diferença, sim. Você pode olhar fisicamente lá, igual, que alguns mecânicos falam, mas na construção é diferente. Tem coisa diferente ali, porque se quebra muito menos o 190 do que o 160. Eu não vou entrar nessa discussão. Mas eu gosto muito da XRE 190. E o porém é o preço. A XRE 190, além de ser uma moto defasada, como disse o Eduardo Souza, não tem atualização. A moto já está aqui há sete anos, nada. Só mudaram as cores, incríveis, né? E reluzentes. E adesivos cabrocráticos mediovagens lá da Honda Graff, do nosso querido João Vanderlei, de Pernambuco, que é um dos homens mais ricos de Pernambuco, né? Porque ele é dono da Honda Graff, que lança os adesivos cabrocráticos, hipnotizantes da Honda. Só mudou isso em sete anos, é muita loucura. E a XRE 190 é praticamente o preço de uma Lander. Você bota mais um dedinho de dinheiro, bluf, Lander. Você tem mais torque na Lander, mais potência na Lander, faz diferença. Então, eu pouco indico a XRE 190. Tem pessoas que pensam que eu não indico a XRE 190 por eu não gostar dela. Eu gosto. É boa, legal. É boa, serve para trabalhar. É mais potente do que uma brosta. É melhor do que uma brosta. Dura mais do que uma brosta. Só que é uma moto caríssima. A Honda, ela abusa com o preço da XRE 190. Com a vantagem dela ter ABS. Ah, mas só tem no canal dianteiro? É, mas tem ABS. Não interessa. ABS salva vidas. Então, eu sempre digo, cara, ao invés de pegar uma XRE 190, pega uma Lander. Bota mais um pouquinho, espera. Pega uma Lander. Então, quando a gente vai para... Eu vou chegar na Storm. Quando a gente vai para a NH 190, ela não tem nada a não ser o freio CBS, que é um freio horrível. É um freio perigoso. Mas é uma moto ótima, bem construída, confiável, durável. É uma moto que já está no nosso mercado há muitos anos. É da Sim. É uma marca boa, confiável, moto legal. E um preço bem interessante. Diferente da XRE 190, que não tem um preço convidativo. Mas aí vem o porém. A Dafra, ela só tem, acho que, 40 concessionários no Brasil todo. Diferente da Shinerai, que tem muito mais concessionários no Brasil. Eu sei que o pessoal do Sudeste reclama, o pessoal do Sul reclama, mas a Shinerai está com expansão de concessionários. Inclusive, foi afirmado pelo próprio Wendel, que é o gestor lá de expansão da rede de concessionários da Shinerai, que falou isso no lançamento da Storm, e que virá aqui para o canal em breve para poder conversar sobre isso. E ele falou nessa questão de descredenciamento de concessionários que não estiverem no padrão, e novos credenciamentos, mas com sarrafo lá em cima. Enquanto a Dafra não tem plano nenhum para expansão. Então acaba que a NH 190, que é excelente, ela não está acessível às pessoas. Poucas pessoas têm concessionárias Dafra. Que é uma pena, porque a moto é boa. E aí vamos para a Storm. A Storm, ela briga com essas duas motocicletas. Eu não vejo a Storm brigando com nenhuma outra. Tio Chico, e a Dominar? Gente, Dominar não é crossover. Dominar não é trail. Dominar é uma naked. Seja uma Dominar 400, que ela tem aqueles penduricalhos e tudo para parecer uma crossover, mas ela não é. Ela é uma naked, bombada. Porque o custo de suspensão dela é de uma naked. E as outras Dominar, 200, 160 e 250, são naked, tá? Então não entra nessa avaliação, não entra nessa competição, tá? Aí, para essas motos, tem a FZ25, tem a CB300F, tem outras motos, tá? Então, a Storm 200, ela entra numa caixinha muito legal, que precisava de uma moto, né? Trail, barra, crossover, nessa categoria. E que a gente não está vendo nessa faixa de potência. Galera, não vejam a cilindrada. Tirem isso da cabeça. Cilindrada não é referência para nada. Só para a Abraciclo, tá? E para a FENABRAVE. Só para poder definir o que é de baixa cilindrada e o que é de alta, média, alta cilindrada. Só isso. Mas quando a gente faz avaliações, a gente tem que avaliar potência, tá? Então, por exemplo, as motos da Royal, 350 cilindradas, 20 cavalos. A Storm 200, 200 cilindradas, 20 cavalos. Entendeu? A Dominar 250, 27 cavalos. E uma moto de 250 cilindradas. Vocês entendem? A Dominar 200, 24 cavalos. 200 cilindradas. Então, a gente não pode colocar essas comparações, essas equivalências. E eu preciso, eu vi aí que o Eduardo trouxe uma informação equivocada, tá? Não é esse peso, tá, Eduardo? Vocês estão equivocados. Vocês estão com a informação equivocada e que eu vou falar aqui novamente. Eu sei que a Shinerai mesmo, ela colocou um peso errado lá no lançamento, lá no site, mas eu já recebi do próprio Thomas a correção, tá? Então, a Storm, ela veio com excelente relação peso-potência. Excelente. Boa. Então, a Storm, ela tem peso em ordem de marcha. O que significa ordem de marcha? Eu gosto sempre de dizer o que significa, porque tem pessoas que não sabem. ordem de marcha, sempre que vocês virem assim, numa ficha técnica, peso em ordem de marcha. Peso em ordem de marcha é a moto pronta pra sair, pra rodar. Peso seco é a moto sem nada, sem nenhum fluido. É a moto por si só, mas sem fluido e sem piloto. Óbvio. Peso em ordem de marcha é a moto sem piloto, mas com todos os fluidos. O que que é? Combustível, fluido de arrefecimento, que o dela é a água, óleo, fluido dos amortecedores dianteiros, fluido do freio, tudo quanto é fluido. E fluido pesa. Então, quando fala em ordem de marcha, é a moto prontinha pra sair em ordem de marcha. Beleza? Então, eu acho sempre legal explicar isso pra galera. Então, o peso da Storm 200 em ordem de marcha é de 167,3 quilos. 167,3 quilos. Agora, tio Chico é com tanque até a boca de cheio? Não. Algumas marcas, elas colocam, algumas montadoras, elas colocam 90% do volume do tanque. Às vezes, colocam 80, mas nunca 100%, tá? Então, pode ser que o tanque dessa moto é de 13 litros. Pode ser que com 10, 12 litros, entendeu? Não tenham a informação precisa de qual volume que eles colocam pra desenhar em ordem de marcha, mas é a moto pronta pra sair. Certo? Então, 167,3 quilos. E aí, quando você faz a relação peso-potência, 20 cavalos, ela tem menos de 170 quilos. Poxa, show de bola. Ficou legal. Ficou legal. Então, tio Chico, essa Storm, ela dá pra pegar rodovia? Não. Eu prefiro não dar essa sugestão, tá? Eu ainda acho que é uma moto fraca pra rodovia, pra você fazer viagens longas de forma segura. Então, eu continuo sendo conservador. Tio Chico, ela dá pra eu fazer um rolê de final de semana de 200 km na rodovia? Pô, dá. Mas você se coloca em risco, porque é uma moto fraca pra rodovia. Como é que ela funcionaria? Pra quem se desloca em vias intermunicipais, às vezes tem vias, são cidades próximas, e aí você pega uma via expressa, você pega um pequeno trecho de rodovia intermunicipal, perto, na região metropolitana. Aqui em Salvador, nós temos uma região metropolitana grande. Então, num raio de 100 km, sério, nós temos uma, sei não, porque 100 km é pra Feira de Santana, mas acho que num raio de 30 km, é isso, fora da fronteira da cidade, a gente tem uma região metropolitana, acho que é isso, 30 km, 30, 40 km, 100 é muito. Nós temos uma região metropolitana, então, essa região metropolitana, pô, dá pra você ir, quem é de Salvador, vai naquela região metropolitana de 40 km de raio, dá pra ir, pega uma rodovia, pega uma faixa de BR324, pega uma BA, pega uma municipal, uma estadual, uma rodovia estadual, uma rodovia federal, dá pra fazer, mas não dá pra fazer viagem longa, não dá pra você se aventurar com uma moto dessa na rodovia de forma segura, porque moto, cada um faz o que quer, cada um se coloca em risco da forma que quiser, porque você viaja pra onde você quiser de moto, mas com segurança e potência pra você se livrar de alguns problemas, dependendo da potência da moto, você pode entrar na enrascada. Então, eu prefiro ser conservador, já vendo aí em relação peso-potência, não recomendo essa moto pra viagens, mas é uma moto excelente pra uso urbano, pra deslocamento intermunicipal, show de bola, pra essa região metropolitana. Então, ela entra legal nessa briga, a Storm ela entra legal. Tio Chico, posso comprar a Storm agora? Não, ainda não tô recomendando, por quê? A moto foi lançada dois dias, hoje é dia 22, ela foi lançada no dia 20, terça-feira, dia 20 de agosto de 2024, eu tô falando dia 22 de agosto de 2024, ainda não recebi a minha unidade pra poder testar, eu prefiro aguardar, deixa eu receber a unidade, deixa eu testar, deixa eu ver os pontos positivos, os pontos negativos, tá? E eu vou trazer tudo isso pra vocês, o que que eu gostei da moto, o que que eu não gostei, quais são as limitações, quais as vantagens, desvantagens, qual o perfil dessa moto pra quem quer buscar, como eu sempre fui muito honesto com vocês, tá bom? Então, peço que vocês tenham paciência, eu devo receber essa moto meio de setembro, eu devo estar recebendo essa moto, tá? A China Herai já entrou em contato comigo, já vai despachar minha moto, quero mandar um beijo pra todo mundo da China Herai, pessoal do marketing, Heloísa, Thomas, todo mundo, tá? Mandar um beijo pra vocês todos, muito obrigado, time comercial também da China Herai, e essa moto, ela vai chegar nos meus parceiros, patrocinadores, Mega Motos, o Pablinho vai montar minha moto, vai ativar, sempre perfeitinha, sem pressa, eu não gosto de botar pressa, então tudo no seu tempo, quando a moto estiver pronta, eu vou trazer pra vocês, vou mostrar em detalhes, tá bom? e todos os conteúdos que vocês pedirem pra eu fazer nessa moto, farei, com exceção de top speed que eu não faço, tá? Quer que eu teste com garupa? Vou testar, botar na rodovia? Boto, testar no meio urbano, engarrafamento, todo tipo de, na chuva, não interessa, vou testar com vocês, colocar teste de farol, tem um lugar aqui que eu sempre testo à noite, como eu testei da SHI 175 carburada, eu não gostei do farol, mas fui lá, testei, então eu vou estar sempre testando e mostrando pra vocês, eu só peço que vocês não me peçam pra fazer top speed, eu não faço, tá? Eu não faço, nunca fiz, e nem vou fazer, tá bom? Então aguarde aí meu conteúdo, dando a minha opinião muito mais clara, segura, sem emoção, sem querer enganar vocês, sem querer empurrar nada, e com certeza vocês vão fazer uma escolha mais acertada. Acabei de comprar uma moto nova e já sei do banco vender, não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto que acabei de ver, contas empilhadas, vida apertada, mas uma prestação que vai vencer, e no YouTube encontro um produto mais que Fufu Mentor é léfico pra satisfazer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez, Fufu Mentor, o atômico das organizações se a turma tá pensando em você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez, Fufu Mentor, o atômico das organizações se a turma tá pensando em você. Eu pego nos canais, buscando distração, cada clique um alívio no mundo da ilusão, não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto nova que acabei de ver, socorro que o cerco me fala o que fazer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez, Fufu Mentor, o atômico das organizações se a turma tá pensando em você. Você pode, você merece, porque é mais fácil na realidade digital, Fufu Mentor, uma realidade inconveniente pra você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez, Fufu Mentor, o atômico das organizações se cumprir tá pensando em você.